Confesso que te amei Não coro de o dizer, não coro Pareço um outro ser, pareço Mas lá chorar por ti, não choro Fugir do amor tem seu preço E as noites em claro atravesso Longe do meu travesseiro Começo a querer que não esqueço Mas lá perdão não te peço Sem que me peças primeiro De rastos a teus pés Perdido te adorei Até que te encontrei perdida Agora já não sou na vida, ó teu senhor Mas foste o grande amor Da minha vida Agora já não sou na vida, ó teu senhor Mas tu foste o grande amor da minha vida Não sou na vida, ó teu senhor Não sou na vida, ó teu senhor Não sou na vida, ó teu senhor Não sou na vida O que é isso?